E aí galera, tudo bem? Bem-vindos. Estamos aqui de Logbait, vamos tentar entrar na Liga Campeão juntos, acho que falta duas partidas pra gente entrar, vamos lá. Eu acho que ele não tem mais magia, ou pode ser que ele tenha o tornado, mas ele gastou duas magias já, o Barril de Barbas é considerado magia, né galera? Olha lá, ele tem um tornado mesmo. Beleza, ele não conseguiu ativar, que legal pra mim. Tá com cara de cemitério, né? Vou colocar a princesa aqui na ponte, nossa ele foi muito rápido. Levar aquele magio de gelo. A princesa nessa partida galera, só vale a pena eu colocar ela na ponte, por quê? Porque se eu ficar colocando ela por trás, ele leva no Poison, entendeu? Ele vai o tempo todo levar no Poison, no Poison. Vou colocar um pouquinho aqui do lado, ó, pra ver se ele erra o Barril, vamos ver. Eu vou levar ali o Cavaleiro. Vou ciclar o meu tronco. Não tip damage, né? Ele colocou o Baby Deer, acho que pra ameaçar em cemitério, não sei se ele não tinha elixir. Na verdade ele desanimou por causa da princesa na ponte, ele desanimou. Preferiu guardar elixir e pôr lá na princesa, né? Nossa, o Magio de gelo não morreu. Ó, o espírito ia tancar, o espírito ia tancar pra esses Goblins e eu ia ter levado. Tudo bem que ficou a ponta de um foguete, mas eu ia ter levado. Espera um pouco, rola o meu tronco. E aí, galera, ele desistiu. E aí, galera, ele desistiu. E aí, galera, ele desistiu. Isso aí, princesinha na cabeça. Cadê a princesa? Tem uma outra mais legal da princesa. Vamos colocar aqui, peraí. Isso aqui das cartinhas, né? Deixa eu ver. Vamos trocar também, galera, aqui, ó. Skin de torre, skin de torre. Isso aqui de Natal. Não, do dragão. Já que a gente tá lá do dragão, coloca do dragão. A gente tá na arena do dragão, né? Se eu vencer essa, acho que eu entro na liga, hein? Cruzem os dedos aí, torçam pelo Emic. Canto mágico. Bicho vai pegar, galera. Aqui tudo indica deck leve. Então, contra deck leve, vocês estão ligados. O bicho pega. Não tem jeito. Não entendi esse canhãozinho dele. Ficou com medo do meu... Bom, é que parou o meu cavaleiro, né? Mas ele ficou meio receoso com o meu cavaleiro. Com medo dele. Aqui é o outro cemitério, será? Gigantão. É um deck gigante... Gigante cycle, galera. Vocês viram que ele tem uns esqueletinhos, ó. Predictou minha princesa, galera. Filha do mamãe. Filha do mamãe. E esse tronco dele vai complicar a minha vida, hein? Porque ou ele pega a minha gangue com esse tronco, ou ele pega o meu barril. Acho que ele vai pôr a bola de fogo, né? Vou pôr um pouquinho pra trás. Quem sabe ele não erra o tronco. Eu ia falar que ele tá sem o tronco, mas não é que ele tá sem. Ele vai pôr dois gigantes, galera. Ele não tá sem o tronco. Ele tá... É que ele tá usando no ataque, o tronco. Ele não tinha ciclado ainda, ó. Que legal. E aí, ó. E aí, ó. E vai pôr a bola de fogo, acho, depois de usar piolho Dei um out cycle nele, bonito Consegui defender o mineiro E vai pôr a bola Uau Puta, galera, que partida apertada Minha nossa, que partida apertada, bom jogo, bom jogo Nossa, isso foi merecido entrar, hein Caramba Pegamos o bust E é isso, vamos ver aqui Se parar na Oi Eu perdi isso daqui, galera Isso aqui eu perdi de bobeira, galera Bobeira mesmo, no finalzinho eu errei uma Tesla O corredor dele passou Era contra a Tesla e terremoto, mas eu errei Eu coloquei ele lá no alto, pro terremoto não pegar Só que eu errei o time e o corredor não foi pra Tesla Ele foi reto Aí eu rodei, eu peguei aqui um BR, galera Eu ia passar esse replay pra vocês Vou passar esse replay porque é um BR Olha lá, Matos BR Se ele estiver assistindo aí, um forte abraço, Matos BR Forte abraço Vamos ver Olha como ele entrou forte já, galera Eu não sabia que a Tesla parava assim, ó Pus no cantinho, não tomei o hit do balão, hein E a torre tava atirando no príncipe, não no balão Foi só a Tesla A Tesla versus o príncipe Se esse dano splash não tivesse pego a princesa Ele estaria bem arrascado, hein Esse exército vai salvar ele bastante vezes na partida aí Até eu me atentar a isso, né A hora que eu me atentei comecei a jogar barril e rolar o tronco junto Olha, ele tinha foguete no deck, galera Olha que interessante Eu não sabia Eu fui saber só no fim da partida O tronco dá um tip damage, vou dar meu deck Por enquanto eu não tava preocupado com o exército dele Eu coloco o balão nessa hora aqui, galera Se ele estivesse contando ele, ele saberia que eu não tenho nada Não teria o que eu fazer contra o balão dele Aí ele veio Só que aí foi tarde, né Porque eu já tinha elixir Aí é double tesla Vocês viram? Se ele tivesse mandado naquela hora Aí é importante você contar o elixir durante a partida Como faz diferença Agora que entrou o dobro do elixir Eu vou começar a rolar tronco junto Pra pegar esse exército aí Aqui eu dei um tip, né Tip damage Cavaleiro pra dar conta da valquíria Princesa Lane oposta Tentar preservar ela ao máximo Eu podia ter jogado no foguete ali, galera Mas eu preferi guardar meio que pro balão o foguete Eu gastei a gangue bem na hora Então não deu pra mim jogar foguete no balão Não tinha elixir Tive que parar só na raça mesmo, galera Não dando legal, cara Virou a partida aqui Segurei só na gangue Com o mago ali perto, hein, galera Porque o cavaleiro meu tava tancando Precisei jogar ali Eu não queria tomar mais nenhum hit Porque a Tesla no meio Tava com o elixir na mão Pra jogar o foguete Se necessário fosse, né Os servinhos bateram mais um pouco E eu perdi uma parte da minha gangue ainda Ó, olha essa Tesla Pegou o mago Vocês viram? Vamos azucrinar ele Olha o tronco pra pegar o exército Aí ele é obrigado a gastar a bruxa Quando ele gasta a bruxa Ele não tem elixir pro balão Eu posso ficar mais tranquilo Princesa dando conta E é isso aí Foguete fecha Sussa Acho que eu vou passar até outra partida Pra vocês Que eu perdi, galera Pra vocês verem a bobagem Joguei muito bem Joguei muito bem a partida No final Eu escorreguei na casca da banana No final Olha só Contra terremoto Interessante, né Joguei muito bem mesmo Só no finalzinho Eu rodei Já saí colocando o cavaleiro aqui Pra acionar a torre do rei Pus minha princesa Porque eu achei que ela ia Afastando e ia sair da ponta E como eu queria levar Ele gastou o tronco Então eu posso ficar tranquilo Aqui no meio Ele tentou pegar alguma coisa No terremoto Ele gastou o terremoto Ele não tem Pra dar suporte pro corredor Agora, né Contra a Tesla E aí E aí E aí E aí Tava só esperando ele pôr o corredor pra gente jogar um foguete, mas ele não pôs. Olha, olha esse terremoto que ele deu aqui, certeiro. Terremoto não predica, mas como eu tinha acionado a torre, ó, levou rapidinho o bárbaro que tinha colado. A importância de acionar a torre na partida. Olha essa tesla, galera. A gente nem precisava do cavaleiro. Coloquei bem no alto e joguei no meio, ó, por causa dele pôr morcego. Não alta, o terremoto não pega. Esse aqui é o meu primeiro foguete. Ó, espírito no meio pra levar os morceguinhos. E aí Tchau, tchau. Olha aí, galera. Falei que eu errei o time. Foi aí. Olha lá, um foguete lá eu levava. Só jogar o foguete, ó. Era só pôr o foguete. Final, galera. No final, eu dei aquela deslizada na casca da banana, hein. Me dei mal. Mas foi isso. Mas entramos aqui na liga. Tá jóia. Top 10. Quem gostou, deixa o like. Compartilha, comenta. Se inscreve. Quem não é inscrito, ativem o sininho pra não perder nenhum vídeo do canal. E é isso. Quem quiser ajudar o M, que meu e-mail tá aí na descrição desse vídeo. É só entrar em contato comigo. No próximo vídeo a gente se vê. Fiquem bem. Se cuidem. Estejam todos com Deus. Tchau. 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 Tchau.